Vem cá os amigos, recebe aquele abraço, segura a noiva Vem cá os amigos, recebe aquele abraço, segura a noiva Vem cá os amigos, recebe aquele abraço, segura a noiva Vem cá os amigos, recebe aquele abraço, segura a noiva Vem cá os amigos, recebe aquele abraço, segura a noiva Ou a wakalo, ma aji plová shiflá Olá kusubá karasó, horugú moru e kaloshi Esa poviarifosa Ou a wakalo, ma aji plová shiflá Olá kusubá karasó, horugú moru e kaloshi 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 Oh, oh, segura a noiva, alô Cibera Amorim, é escadou com experiência, é praia, melão, e também, Cacho, bem fazer a maladeira em modo capital, Alí, legal, no canal, meu amigo, um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Uawakalo, maji prova chifla, olá Kusubakara-só, orogumonru e kaloshi. Essa povo é de força Ou a ou a calor Mas a gente prova a chifrar Rola com subacaração Rola com morro e caloji Rola com morro